Então, como eu estava falando no vídeo, fêmea, eu tenho certeza que tem já. Da sexagem que eu fiz anterior, eu sei que tem fêmea. Agora eu preciso ver da sexagem que eu fiz agora macho, beleza? Fique tranquilo. A gente faz tudo, vou fazer tudo certinho pra você ver depois.